O coração de Dom Pedro I, Imperador do Brasil, conservado em um recipiente de vidro na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, em Portugal. Antes de morrer, o primeiro imperador do Brasil deixou em testamento a intenção de que seu coração ficasse na cidade com a qual ele tinha intensa relação. Pois lá, viveu pelos treze meses, de julho de 1832 a agosto de 1833. Fonte Rainhas Trágicas, Mulheres Guerreiras Soberanas, do Facebook.